Gente, olha que coloração mais linda da minha Wanda, já começando a abrir, já abriu bastante flor, tem vários botões ainda aqui na parte de cima para abrir. Hoje eu quero falar com você que está com problema com trips. E o que é trips, Elisa? Eu não sei o que é isso. Pessoal, eu vou explicar certinho nesse vídeo o que é esse insetinho para vocês e o que você vai usar para combater. É um insetinho bem difícil, por quê? Porque a gente não consegue ver. A gente só vai perceber que a trips atacou a nossa orquídea depois que a flor já ficou toda marrom, toda amarelada. Algumas pétalas também nem conseguem acabar de abrir porque a trips vai atacando, ela vai comendo toda a flor da sua Wanda. Elas gostam bastante de flor de cor branca, tá gente? Fica a dica aí para vocês. Atacam também as catleias. Mas sempre a gente tem um jeitinho de combater, gente. Dá trabalho, dá sim. A orquídea dá trabalho, mas vale muito a pena você ver uma planta nessa forma no seu orquidário. Olha que coisa mais linda. Uma planta bem grande. Tem várias Wanda aqui com hastes florais. Tem mais Wanda aqui abrindo flor. E o que eu faço nesse caso? Pessoal, eu uso aqui um remedinho, um veneninho. Eu não gosto de falar veneno. Essa palavra para mim é muito forte. Mas sim, gente, é um inseticida que eu vou super indicar para vocês aqui nesse vídeo. Por que eu vou indicar ele? Porque ele não é muito forte, ele não é muito tóxico. E para você que tem animais no quintal, como eu tenho cachorro e tenho gatos, também você vai usar. Elis, quem te passou essa dica? Gente, foi o meu pai, meu falecido pai, que sempre usava lá na casa dele. Para que ele usava? Pessoal, para matar, é claro, os insetos que estavam atacando. E outra dica bem legal desse produto que eu vou falar para vocês é que além de matar os bichinhos que já atacaram as plantas, ele também vai repelir esses insetos por um tempo aí na sua casa. Você vai ficar tranquilo. Não precisa ficar aplicando semanalmente. Você pode aplicar aí. Eu aqui, gente, como aqui o orquidário está bem lotado, né? Conforme eu já mostrei para vocês, eu estou com bastante planta. Estou até com falta de espaço aqui. Eu estou aplicando a cada dois meses esse veneninho, tá? Mas a medida dele, que o fabricante fala, a intercalação de aplicação é de três meses. Mas como aqui acontece muito de muitas chuvas e calor, é claro que com esse monte de vegetação, é claro que a gente vai ter muito insetinho. Isso é normal porque eles vivem aí em simbiose com as nossas plantas, com as nossas orquídeas e também as plantas terrestres. Então, por esse motivo, eu passo um pouco antes, a cada dois meses. Pessoal, eu vou deixar a foto desse produto aqui nesse vídeo para vocês, mas eu acredito que muita gente aqui no canal já conhece que é o Caltrine, tá? Aquele remedinho, ele é branquinho, bem grossinho, que você vai diluir em água, tá? Um vidrinho, gente, é super baratinho, tá? Aqui na minha cidade está em média aí de R$ 7,00 o vidrinho. E você vai diluir um vidrinho daquele em 30 litros de água, tá? Você vai colocar a água, vai diluir ele e vai aplicar nas plantas. Gente, eu quero falar um detalhe da Trips para vocês, que não é você fazer diluição do Caltrine com água e passar somente nas plantas e achar que está tudo certo, que está tudo bem. Não é assim. A Trips é um inseto um pouquinho mais diferenciado. A Trips, ela mora não somente no vegetal e nas flores da sua orquídea. A Trips vai estar no piso do seu orquidário, ela vai estar nas paredes do seu orquidário, tá? Como aqui também eu tenho os pilares, né? Do orquidário também vai estar no pilar do orquidário. Então, gente, por isso essa medida maior de diluição em uma quantidade maior de água que você vai ter que fazer. Porque você, além de aplicar em todas as suas plantas, não só nas vandas, gente, aplica em tudo, tá? Você vai aplicar na parede do seu orquidário, nos pilares, no piso também do orquidário é importante, tá? Você aplicar no piso, na parede, em todas as suas orquídeas, tá? Uma limpeza geral, gente. Parede, piso e planta também. Então, se você aplicar só no vegetal ou nas flores, gente, não vai adiantar nada, tá? Porque a Trips, ela se multiplica muito rapidamente em milhões de bichinhos. Eles são transparentes, a gente não consegue ver. Então, o que eu aconselho vocês? Pessoal, faça essa aplicação do Caltrine no seu orquidário sempre a cada dois meses. Você tendo ataque de Trips ou não, porque o Caltrine não é bom só para Trips. Ele também é repelente, ele vai repelir aí vários insetos do seu orquidário. Não só a Trips, mas também como outros. Gente, eu estava aqui com um probleminha, tá? De abortar botões de outras orquídeas minhas, tá? Tive vários casos aqui que quando começa a abrir, a flor começa a amarelar, começa a murchar. E depois que eu fui perceber que era insetinho, calor, chuva, gente, isso acontece. Olha aqui agora o que eu estou tendo. Várias florações já abrindo. Essa aqui já está bem aberta. Olha que coisa mais linda de flor. Sem ataque de inseto. Mesmo aqui, eu tive vários dias de chuva, muita chuva aqui na minha região. E mesmo assim, gente, eu estou conseguindo aí salvar várias florações. Gente, essa Denfal maravilhosa aqui que eu vou mostrar para vocês, olha a coisa linda. Gente, eu fiz vídeo esses dias para vocês dela. Olha aqui, gente. A haste floral, eu acho que não lembro quantos dias faz que eu fiz vídeo. E olha aqui, gente, novamente florindo. Os botões não estão abortando. Eu estou conseguindo manter as minhas florações graças a esse aí, eu costumo dizer, repelente de insetos. Quem nunca usou o Caltrine? Gente, para você que morre de medo, de barata, e como eu também, gente, aqui eu morro de medo. Você usa o Caltrine no dia seguinte já. Não passa nem dois dias, você já começa a encontrar umas baratinhas mortas aí no seu quintal. Gente, não adianta a gente querer exterminar todos os bichos, tá? Eu já falei para vocês em vídeo aqui no canal. A gente precisa só controlá-los, porque eles fazem parte da natureza. Assim como as plantas, eles vivem juntos. Então, a gente vai repelindo, tá? E tentando aí diminuir, é claro, para que a gente consiga ver várias florações. Eu vou deixar aí, eu acho que eu já deixei, né? O rótulo do produto aí para vocês identificarem, para vocês comprarem o de vocês. E eu espero ter ajudado com mais esse vídeo para que vocês sejam muito felizes no cultivo de orquídea. Se você não deixou seu like ainda, já deixa seu like se eu conseguir te ajudar com essa dica. Deixe seu comentário, Elice, que até o final do seu vídeo eu vou ficar super feliz. E eu deixo aqui todo o meu carinho, todo o meu afeto a cada um de vocês. Espero todos vocês amanhã para o nosso vídeo novo. Tchau, tchau, gente! Até amanhã!